Ah, paz e Deus com todos! Bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou a Tereza Cristina e agora, gente, já são quase 5 horas da tarde, nós vamos aqui em Vila Nova, é uma loja de instrumento que tem aqui pertinho de casa, estou indo lá para conferir uma promoção de clarinete para o Felipe Abraão. Não sei se eu vou conseguir comprar, né, porque da outra vez que nós fomos, a promoção já tinha acabado e a clarinete que tinha lá estava muito cara, estava por 300 euros e agora eu vi no site por cento e poucos euros, né, então eu vou estar indo lá para ver, faz tempo que eu já quero comprar uma clarinete para o meu filho, ele já está estudando uma música e estudando clarinete na escola já vai completar um ano, mais de um ano, né, na verdade. Ano passado ele fez uma apresentação de clarinete, eu até coloquei aqui no canal, né, ele aprende a música na escola gratuitamente. Na verdade, ele estava aprendendo violino para tocar nos cultos de jovens e aí na escola ele começou a aprender clarinete e ele se apaixonou pelo instrumento e agora eu estou indo comprar uma para ele, para que ele possa começar a estudar música para tocar nos cultos de jovens daqui da região. E está um dia lindo hoje, ensolarado, vamos aproveitar e vamos passear de trem e vou mostrar para vocês todo o nosso passeio. E já estamos saindo aqui de casa, vamos andando aqui, a alguns metros já estamos na estação de trem e aqui abaixo, gente, fica a hora da praia. Olha o dia, olha o dia, como está lindo hoje, ensolarado, 22 graus agora no momento. Aqui é uma região que faz sol quase o ano todo e também não faz tanto frio, está ventando agora um pouquinho, mas não está muito frio, né? É a dona Alice, vamos andando aí, essas casas aqui são muito bonitas, são um conjunto de apartamentos, tem uma piscinona gigante ali na frente, é muito bonito aqui. E esses apartamentos, tem tudo limoeiro, olha aqui os limoeiros nesses apartamentos, olha, carregadíssimos. Vamos andando até a estação de trem, hoje está bem tranquilo, sossegado. Eita que está ventando, começou a ventar bastante. Tinha previsão de chuva? Tinha previsão de chuva, mas até agora não caiu nenhuma gota, o céu está limpinho, olha aí, o céu está azulzinho. Vamos andando aqui, está andando aqui na calçada, o carrinho travou. O Ruazinho está aqui dormindo, gente. Aqui tem uma fonte de água, ali na esquina tem outra, ali dentro da praça tem outra, né Alice? Fonte de água que mais tem, canaletes, essa é uma fonte normal mesmo, Alice. Fonte de canaletas, isso é lá de Barcelona, que é a mais famosa que tem. E já estamos aqui dentro da estação, gente. Daqui a gente já vista ali a hora da praia, olha o mar. Está lindo o dia hoje. Fica forte as ondas, né Alice? E já estamos aqui dentro do trem. Já vamos descer aqui na estação, estação Vila Nova. São duas estações daqui de casa. Cinco minutinhos, né Abrão? Ê, o Juan ama passear de trem. Vamos passeando. Eita! E a nossa viagem é assim, gente. Olha, a beira Maró, que lindo. Estamos chegando aqui na estação Vila Nova. Mas a viagem é toda assim, até em Barcelona. O mar hoje está agitado. E já estamos aqui na estação Vila Nova, gente. Vamos sair aqui agora. Vamos saindo aqui da estação. Estação Vila Nova e lá rei o tru. E aonde nós estamos, Abraão? Estamos aqui, gente, na loja de música. Comprando um presente para o Felipe e Abraão. E estamos levando para casa, gente, a clarinete do Abraão. Até que fim! Abraão ganhou uma clarinete que ele tanto queria. Deus preparou. Foi uma obra de Deus. Está feliz, Abraão? É claro, estou aqui. Felicidade. Diz que já quer tocar. Já quer sair tocando a clarinete, gente. Eu vim aqui para dar uma olhada que eu tinha visto no site. Estava na promoção a clarinete dele. Eu ia comprar pela Amazon. Até hoje a gente não tinha comprado essa clarinete, né? E a gente com o dinheiro guardado que Deus tinha preparado para ele comprar. E agora a gente veio nos buscar. Que linda, gente. Eu mesmo da escola. A escola dele comprou todas as clarinetes para os alunos aqui, né? Nessa tenda. Fica aqui, do lado da estação Vila Nova. E agora nós vamos ali no mercado. Olha o campo que fica aqui à frente. E vamos comprar algumas coisinhas para casa. Gente, nós já paramos aqui. O cabrão está tão ansioso. Que eu já tive que parar aqui para ele tocar essa clarinete dele. Meu Deus do céu. Calma. Não quis nem esperar chegar em casa. Agora ele vai tocar o hino para vocês ouvirem, gente. Quanto tempo faz que você já aprende clarinete na escola? Um ano e meio. Desde 2022, né? No ano passado. A escola começou a dar aula de música. E a escola fornece a clarinete. Os instrumentos, clarinete, sax e trompete. No caso do Abraão, ele ficou com a clarinete. Sim. Mas não pode trazer para casa. Ele só pode tocar enquanto ele está na escola. Não, eu podia escolher. Se você quisesse clarinete, saxofone, trompete e trombone. E trombone. E aí você escolheu? É clarinete. Você escolheu clarinete. Não, primeiro eu pensei em escolher trompete, mas depois eu falei. Não, acho que vou escolher uma coisa nova. Escolhi clarinete. E aí ele se apaixonou pela clarinete. E agora está estudando para tocar na igreja também. Ele estava estudando violino e aí trocou o instrumento. E o encarregado disse que a clarinete é mais fácil de aprender, né? Sim. Então é isso, gente. O Gabriel está super empolgado para chegar em casa. Mas primeiro a gente vai passar no mercado, que é aqui à frente. A clarinete estava custando 300 euros, da outra vez que nós viemos aqui. E hoje estava por 155. A mesma clarinete, gente. Sim. É Deus puro, né? Comprou uma clarinete profissional, completa, veio com tudo, né? É Deus na vida do Gabriel. Eu entrei no site, olhei. Nós fomos em Barcelona essa semana, duas vezes, em loja de música. E não encontramos clarinete, né, filho? Não tinha clarinete nenhuma das lojas que nós fomos. Aí eu entrei nesse site, pessoal, a loja daqui. E aí estava mais barato e eu vim aqui buscar. E agora vamos andar. Vamos andar aqui, Cabril, para a gente, aqui o semáforo. Vamos andar até o mercado. Felizes. Que Deus preparou essa clarinete para o Abraão. Logo, logo ele vai estar tocando no culto de jovens. E já estamos aqui dentro, gente. Esse mercado sempre tem muitas promoções. E olha, está chegando o Natal. Os brinquedos estão todos com rebaixas. Nossa, Alice. Olha os preços das Barbies, Alice. As Nancy, a Barbie. R$6,99. E ainda, para quem tem um cartão, ele acumula, olha. Não, filha, hoje Barbie não. A gente vai buscar Barbie não. Nós vamos só comprar algumas coisinhas para vocês e irmos para casa. Essa loja tem de tudo, gente. Eletroeletrônicos, eletrodomésticos, geladeira, fogão, televisores. Já estão colocando tudo de Natal. E o mês passado, eu estava com promoção. Tudo de um euro aqui. As coisas estavam tudo por um euro. Eu fiz um vídeo aí. Mostrei para vocês no canal. O vídeo está no canal, gente. Era muita coisa por um euro. A Alice já ficou encantada, né? Com a boneca. 25 euros. Olha o tamanho, gente. Maior que a Alice, gente. Por 25 euros. Vale a pena, né? O preço dela é excelente. Gente, aqui já está cheio desses pãozinhos de mel. Olha. Aqui eles gostam de dar isso aqui de presente no Natal. No início, quando eu cheguei aqui, eu achei que isso aqui era sabão. Mas esses são bolinhos. Tipo uma rosquinha. Tem muitas variedades, gente. Muitas. Olha isso aqui. Parece pé de moleque. Olha. É o pé de moleque espanhol. A loja já está toda preparada para o Natal. Olha aqui. O que é mais consumido agora. O que é mais consumido agora no Natal aqui na Espanha é dado de presente, gente. Turrones. São Vicente. Olha o Turrón Vicente, né? Que são os mais vendidos aqui. São os melhores turrões da Espanha. E é uma delícia. Tem muitos, olha. Muitas variedades. Eu, particularmente, gosto de todos. Esse é o maior hipermercado que tem aqui na Espanha. Hipermercado ao campo. Vamos comprar um suquinho para as crianças agora. E vamos para casa. E não pode faltar também no Natal dos espanhóis. Essas pernonas, gente. De porco aqui, ó. Pernil. 95 euros a peça. Promoção. Mas a gente encontra mais barato, ó. Tem gente 45 euros, 32 euros. Umas menorzinhas. A gente encontra aqui peças até de mil euros. Esse é o famoso Ramon. Ramon Ibérico. Aqui nesse mercado a gente encontra de tudo, gente. Até produto para o pé. Esse aqui, ó. Para quem tem pé rachado, olha. 10 euros. Deixa o pé lisinho. Para quem tem problema e não consegue resolver. Esse aqui, ó. Da Neutrogena. 10 euros. Até óculos de grau. Tem aqui, ó. 3,90. Gafas. Vamos lá, gente. Vamos pagar. Porque senão a gente vai passar o dia inteiro nesse mercado. E a gente pode pagar a nossa própria compra aqui, ó. Tem a opção de pagar ali. E tem a opção de pagar aqui. Gente, nós vamos despedindo de vocês por aqui. Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Já são 7 horas da noite. Já escureceu. Agora vamos pegar o trem. Que fica aqui. Pertinho, né? 5 minutos da estação. E chegou o nosso trem. E eu estou aqui com o meu companheiro. Vamos embarcar aqui agora. Para casa, gente. Deus abençoe. Chegamos em Kunit. Aqui, ó. Chegamos em Kunit. O trem vai estacionar aqui, né? Vai estacionar aqui agora.